Eu quero compartilhar com você uma experiência espiritual muito forte que eu tive aqui no Egito ontem. Nós entramos na grande pirâmide, naquela maior, e entramos lá na Câmara do Rei, onde está o sarcófago do Rei. E eu quero te contar o que foi que eu senti quando entrei neste recinto. A Câmara do Rei Boa noite, aqui na cidade do Cairo, o nosso grupo foi chamado. Pegamos um ônibus, fomos até a grande pirâmide de Gizé, ou Gizé, não sei muito bem como se pronuncia. Subimos por dentro da pirâmide, descemos um túnel, subimos um túnel, e de repente estávamos na Câmara do Rei, onde havia um sarcófago. Nosso grupo praticamente alugou duas horas dentro da Câmara do Rei para meditarmos. E eu tive uma profunda experiência mesmo, de sentir a energia daquele lugar, que tinha uma energia assim de um lugar que me conduzia ao outro mundo. Talvez tenha sido essa a intenção da construção das pirâmides, e de colocarem ali o corpo do faraó para que ele fosse conduzido espiritualmente ao outro mundo. Eu senti aquilo profundamente, o meu corpo vibrou todo com aquela experiência, e eu tive como que todo o meu canal espiritual aberto para isso durante algumas horas, até a hora de dormir. Foi uma experiência muito profunda e realmente difícil de compartilhar com você aqui no vídeo. Mas esse não é o propósito da minha mensagem para você hoje. Porque as pessoas se impressionam que eu viajo bastante, eu vou a retiros, eu encontro professores espirituais, e às vezes as pessoas pensam que para você ter uma experiência espiritual, é preciso pegar um avião com um grupo, e ir para o outro lado do planeta, entrar dentro de uma pirâmide no meio da noite. Não. Porque experiência espiritual acontece todos os dias. A gente tem aqui no grupo um bebê. Um bebê que talvez você veja aqui no vídeo ou ouça um pouquinho do barulhinho dele. E estar com esse bebê um pouquinho é uma profunda experiência espiritual. Às vezes você se sentar num parque e se conectar com uma árvore, e perceber a energia correndo verticalmente na árvore, é uma profunda experiência espiritual. Ou no seu banho, sentindo a água correndo no seu corpo, ou como a pessoa, quando você consegue olhar profundamente nos olhos dela e ver quem de fato ela é lá dentro, é uma experiência espiritual. Portanto, não pense que você precisa de tanta coisa. Você não precisa entrar dentro de uma pirâmide. Você só precisa estar consciente dos pequenos momentos. Você pode me dizer, também, mas é tão difícil porque no cotidiano tudo fica comum, o bebê fica comum, a árvore fica comum, olhar nos olhos da pessoa que você ama fica comum. Então, como a gente faz para sair do comum? Para sair do comum, a gente se retira um pouco. Por isso existem retiros. A gente fala essa palavra, vou fazer um retiro. Para a gente se retirar e prestar atenção naquilo que fazemos todos os dias. E aí, quando a gente coloca consciência, a gente coloca luz e onde há luz, há uma experiência espiritual. Eu desejo a você experiências espirituais profundas, místicas, de conexão com o Espírito, todos os dias. E quando você atinge isso com mais e mais e mais frequência, você se torna mais consciente e mais iluminado. Um grande beijo para você aqui no meio das ruínas de Saqqara, na cidade do Cairo. E eu quero te convidar a assinar o nosso canal, se você está curtindo minhas aventuras pelo mundo. Deixe para mim o seu comentário. Deixe para mim um gostei no vídeo, se você gostou. E vamos aqui curtir um pouco da nossa vida totalmente cheia de experiências espirituais. Um beijo. 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 Legenda por Sônia Ruberti